Antes de começar esse vídeo, eu quero te contar uma experiência que eu tive nos últimos dias. Eu estive em Curitiba, onde eu ia dar um curso presencial lá de consultoria, e a gente tinha muita curiosidade de conhecer o Hard Rock. Vou fazer propaganda mesmo, fomos no Hard Rock. E o Hard Rock é um local extremamente agradável, todo decorado, todo temático, um lugar lindo para tirar foto em qualquer ambiente. E a gente ficou assim muito animado, muito empolgado em estar no Hard Rock. O atendimento foi excelente, o lanche que nós experimentamos estava maravilhoso, as bebidas também, já estava tudo lindo demais, estava muito legal. E aí começou a música, bem mais alta do que a que já estava tocando, e todos os atendentes, garçons e garçonetes, dançaram em cima de um palco. Foi muito legal, todo mundo ficou de pé, todo mundo copiou a coreografia, foi muito empolgante, foi muito legal, foi uma experiência incrível que a gente viveu no Hard Rock. Por que eu estou te contando essa história? Qual a experiência que o seu cliente está tendo no seu estabelecimento? Seu estabelecimento é um estabelecimento comum, ou realmente ele faz com que o seu cliente viva experiências como essa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, estamos aqui na nossa série Falando com o Dono, onde eu trago dicas para você melhorar os resultados do seu estabelecimento. Vamos falar de experiência? Então, vem comigo! Hoje os clientes querem mais do que uma boa comida, os clientes querem viver experiências. Experiências únicas que fiquem na sua memória, façam com que eles fotografem, comentem, compartilhem, indiquem amigos para estarem no mesmo estabelecimento que eles estiveram. E a pergunta é, quais são as experiências que o seu cliente tem vivido no seu estabelecimento? Talvez o seu estabelecimento não tenha uma dança como o Hard Rock, mas o que ele traz de diferente? É só um cardápio legal e mesas? Ou é um lugar aconchegante, tem uma música legal, tem um ambiente temático? O que você está trazendo de diferente para os seus clientes? Qual a experiência que o seu cliente tem ao estar no seu estabelecimento? Chegou a hora de você pensar um pouco sobre isso. Isso pode ser um diferencial entre você e o seu concorrente. Talvez os seus pratos sejam semelhantes, mas a experiência dentro do seu estabelecimento pode fazer muita diferença. Pesquise sobre isso, estude sobre estabelecimentos que fazem esse tipo de trabalho, que oferecem esse tipo de experiência para os seus clientes e inove. Inovação é a palavra da vez, trazer algo que surpreenda o seu cliente, é o que está fazendo a diferença. Se você ainda não está pensando sobre isso, se o seu restaurante é só mais um, sua lanchonete é só mais uma no meio da multidão, não reclame da concorrência, não reclame de estar perdendo vendas e não estar crescendo, não estar sendo destaque. O que você tem feito para gerar uma nova experiência na vida dos seus clientes? Isso vai fazer muita diferença nos seus resultados, no seu faturamento, pode ter certeza. Espero ter te ajudado, espero te dar uma dica importante. E se você vai no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas novidades. Toda semana tem vídeo novo para você, então fique ligado na nossa série, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!